Use seus direitos Por André Luiz Psicografia de Valdo Vieira Realmente, você dispõe do direito de amealhar Em seu benefício os frutos da experiência De guardar em silêncio a lição que lhe cabe em cada circunstância De reprimir os próprios gastos para atender ao culto do amor ao próximo De acumular os valores morais do caminho por onde passa De aperfeiçoar primeiramente o seu coração Antes de intentar o burilamento de outras almas De socorrer as vidas menos felizes que a sua própria De agasalhar indistintamente os desnudos do corpo e da alma De espalhar a sua influência na preservação da paz e da alegria De mostrar diretrizes superiores ao irmão de luta Colocando-se, antes de tudo, dentro delas De libertar-se dos preconceitos injustos Sem alarmar as mentes alheias E de convocar aqueles com quem convive Ao campo do trabalho edificante Sem exigir nem gritar Mas sim com a mensagem silenciosa de seu exemplo Na sustentação do bem Com a certeza de que O dever respeitado e cumprido É o caminho justo Para o direito de crescer Com Jesus No serviço da felicidade Geral Assim seja Com a certeza de que